Opa, o Mega Feirão continua bombando, o Valadão já tá aqui do meu lado da Valvec, separou cada oferta especial, quer dar uma olhada só? Olha a qualidade dos carros, e já vai com um ano de garantia né Valadão? Dá uma voltinha atrás do Bruninho aí ó, opa, cuidado aí Bruninho Valadão vai passar aí, mas já vai passar pra coisa boa, pra preço bacana, esse aqui é um Fox né? É isso mesmo Alex, Fox 2015 completo, motor 1.6 de R$ 36,9 por apenas R$ 35,900 Na Valvec você encontra muito mais ofertas, olha esse vermelho, ele tá muito bonito, é um Agile É isso mesmo Alex, Agile LTZ 1.4 2012, olha só, de R$ 26,9 aqui na Valvec por R$ 25,900 Dá uma olhada só na variedade que tem no estoque, tem opções legais também de financiamento aqui né? É isso mesmo, olha, veículos sem entrada, parcelas de R$ 4,99, veículos sem entrada, parcelinha de R$ 4,99 Tá esperando o que? É Mega Feirão, é oportunidade que você busca, vem correndo pra cá nesse final de semana, tem mais uma? Tem mais uma oferta, Ford K 2017 de R$ 33,9 por apenas R$ 30,900 Essa aí o Bruninho buscou no Zoom pra você hein? Vem correndo pra cá, Valvec veículos esperando por você aqui no Mega Feirão Hoje até as 7 horas da noite, telefone, WhatsApp, contato aí? Contato do WhatsApp é o 993-43-4364 Um abraço Aladão, bom feirão pra você e continua, feirão aqui direto do Mega Feirão junto com você nesse sabadão Mega Feirão, o primeiro feirão do ano, agora com mais de mil carros, com preços e planos imbatíveis De quinta a domingo na Maurílio Viagem 1.800 Mega Feirão, apoio Bradesco Financiamentos, realização a mais